Satisfação família, Fabrício CP fechado com o DJ Rui, vem nóis Me levantar e prosperar, é o objetivo Eu passei veneno, pois eu sei como é difícil O meu coroa luta e diz, para os seus filhos Não se envolver e não cair no precipício A vida é corrida se parar, você se atrasa Para as formas bandidas, nós sigo na minha batalha Segui os passos da família, indo na igreja As tentações me desviaram, foi mó fraqueza A carne é fraca, me joguei nesse mundão Eu quebrei a cara, pois eu fui um vacilão Eu tenho fé e sigo com os pés no chão Desculpa pai, eu não mereço seu perdão Vou prosperar, minha família merece Vou aturar, controlando o meu estresse Na onde eu vivo várias fitas acontecem Eu me joguei, mas voltei como tu dissesse Pai, vai ter o que quer Pai, tenho muita fé Pai, eu sigo de pé Fui no caminho errado, mas encontrei um atalho Um relato da família, digo o que quiser Sou mais um réu e só penso em progredir Olho pro céu, meu senhor estou aqui Me ajoelhei e pedi uma resposta Só se expressar e aguardar a vitória Sei o que você passou, sei que és um pecador Mas quem luta merece a glória de um vencedor Sei que você aprontou, mesmo assim se levantou Ajudou o seu coroa a ter muito mais amor Após essa visão, sem pavor e sem temor Assim eu declarei a melhora de um mero pecador E só os fortes que vão persistir Na guerra que eu vivo eu sou um réu Não me deixei cair Pai, vai ter o que quer Pai, tenho muita fé Pai, eu sigo de pé Fui no caminho errado, mas encontrei um atalho Um relato da família, digo o que quiser Pai, eu sigo de pé Pai, eu sigo de pé Pai, eu sigo de pé Pai, eu sigo de pé